Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera venho trazendo pra vocês um reprodutor de música para seu Motorola Moto G35 Muita gente acha que esse celular da Motorola não tem reprodutor, mas tem, ele tá meio escondido e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra abrir ele Primeiro passo, você vai procurar o aplicativo aqui chamado Files, vai vir aqui até a opção de áudio, beleza? Beleza? Aqui você vai ter todos os seus áudios, as gravações que você fez aí no gravador de áudio Então é melhor você procurar por sua pasta de música que tá aqui ó, pasta de música, eu tenho uma pasta chamada Rap Brasília Eu tenho outro aqui que é chamado Tribo da Periferia, você escolhe a pasta que você quer reproduzir as músicas, clica na primeira música e vai começar a reproduzir aí, beleza? Basicamente esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau